Galera, os cabas tão matando o lobo até umas horas, 86 mil lobo abatido, o doc pediu só 50 mil, né, tá aberto e sem, tem aqui, né, São Valentim, Valentim os deia todo vapor, desconto zero quilômetro, o Icli que nós fizemos a caçada, né, e os samba, é de samba que eu tô falando, né, eu tô falando que nós estamos aqui em picadinho, né, eu e essa galera do Discord, vamos lá, vamos lá, mapa de Ramon, Ramon, mapa de Ramon é o mapa que tem viado grande, rapaz, é ou não é Ramon? Tá cheio, calma aí galera, calma aí, é que eu tenho um foico ali enorme pra nós matar, antes que eles matem a nós, ih rapaz, ô Fugento, deita aí seu fisiqueiro, ô desculpa aí galera, é que tem que falar com jeito, senão ele não obedece, mas o que eu quero mostrar pra você é que nós estamos caçando aqui, eu atirei numa meia dúzia de bicho pra direita e pra esquerda, e o Ramon numa choradeira danada, que queria achar um bicho grande, não era Ramon? É, mas fala aí, o Diego tá na sala aqui também, né, quem tá aqui na sala é o Ramon, eu, o Diego e o Anandi, fala aí o companheiro Diego, será que aparece esse bicho grande pra nós derrubar ou não? Nossa, é só procurar que acha Maravilha, né, nós até achar, nós até achemos uns bicho que tem um bocado lá na beira do Brejo ali, tem um viado ali, rapaz, pensa que viadão Ramon Ixi O caba tá lá, mas deixa eu subir aqui, que eu já mandei o Fugento deitaço, porque eu atirei num viado ali e ele correu, galera, mas não foi aquele que tá parado não, foi assim, aí ele parou, aí deixa eu desviar dessa ponte, que tá vendo também das brechas entre a ponte? Não confie, galerinha, em atirar entre essas brechas da ponte aí, viu? O Doc não gosta disso Ramon, pra essa caçada eu trouxe um 340, não tava fazendo nada, um 308 supermato e um apisto, né, fumacenta Que arma que tu trouxe aí, caba? Falta só 300, uma 4570 Dá bastante sorte ou não? Dá, oxi Eu quero mostrar o tamanho daquele bicho pra vocês, tá vendo, galera, ó, um rosa de 115 a 140 Mas não é aquele não, dá uma espiada naquele leitão que tá ali Ramon, de 195 a 205 quilos, de quanto que era o leitão que tu tinha dito que, né, a gente pude encontrar aqui? 1.100 E serve um de 1.130 a 1.230? Rapaz, serve demais, ó Então vem aqui, que o bicho... Ô moço, não atirou de 308 nesse daí? Tava aí, era 308 pra todo lado Eu não tenho certeza que permite matar o banteng, ó Tem um bicho travado na encosta aqui, que tá me incomodando E eu duvido se isso aqui não é um rosa ou um samba Ele tá preso nos cantos da... Da saída ali, galera Ah, vamos resolver logo isso no modo antigo, vai? Deixa eu ver se é por quê? Aqui o processo é bruxo, né? Vamos que vamos Fala, galera! E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades e o mais importante Ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera! Vamos derrubar uns bichos, galera! 1130, 1230 Eita! Sei lá, mas é grande Para de chorar dele e diga o número aí, moço Que eu tô indo coletar o bicho Tá, 1180 E aí, companheiro... Tô chutando, eu nem sei certo 1150 Olha só Cara, esse bicho tá travado aqui Pisando que são condenados aqui na boca do túnel 1165 Meu, tem um bicho fantasma aqui Eu vou abandonar esse aqui, ó Tá ouvindo o bicho pisando, galera? Ele não tá lá em cima Não tá de um lado, não tá no outro Não, aqui, ele pisando aqui Ele pisa do meu lado, ó Eu consigo ver ali, por exemplo As pistas, né? Do bicho E o fato é que é o seguinte, né? Eu tô caçando e subindo o rio Eu atirei no bantengue E apareceu um samba E eu atirei, né? Um rusa ali na beira do brejo Deu coro Aí eu travessei o rio Coletei o... O bantengue Aí apareceu uma... Apareceu ali uma... Uma fêmea de rusa Aqui perto da ponte Eu atirei nela Que é essa que eu tô seguindo Ó lá É o bicho Meio ferido aqui, ó Ó a distância do bicho aqui, ó Dá de tu morrer agora? Aí eu atirei Ela veio pra cá Foi quando eu achei o porco, ó Mas tá meio doido Esse negócio aqui Ó 105 metros Deu cabeça Que eu atirei no pé Do pescoço dela Agora 12 metros Passa dianteira Pulmão, fígado E o mais legal, né? Foi quando eu cruzei ali O... A fêmea correu pra cá E eu vim seguindo, né? E quando eu vim seguindo Foi o momento Que eu aparecia Aqueles dois bichos Na curva do rio lá O... O rusa E o... E o porco Eu olhei o leitão Nem acreditei Mas vamos lá Tony Olli já postou Mil e quanto, Tony Olli? Mil... Mil centos e sessenta e cinco Mil centos e sessenta e cinco O Ramon, mil e quanto? Mil cento e noventa Mil cento e noventa E o Diego? Mil cento e cinquenta É... Desse pedido Vamos ver quanto que dá o bicho Por quê? Cara, sabe que cabinha assim, né? Dois mil e oitocentos metros quadrados E aí a gente encontrou Esses bichozinhos aqui Mas tem muito bicho aqui, tá? É... Vocês viram que o Banteng correu Tinha outra rusa E eu ainda atirei No outro rusa Do outro lado Lá Depois que eu... Que eu atirei no Banteng Eu avistei a rusa E atirei no bicho Mas olha o tamanho Desse porco, galera Desse porco aqui É grau Ó quem tá ali, ó Bora, do outro Deita aí Olha quem tá ali na beira do brejo Ali, ó O caba que correu aquela hora Mas tomou uma no pé da orelha É, nós vamos caçar pra cá, galera Então já viu Mas, né? Vamos mostrar o leitãozinho pra galera Porque a presa do bicho é grande, cara Olha aí, olha aí Um leitãozinho Vamos logo ver quanto que dá Deu 199 quilos Ó aí, ó aí Quem que apostou 1150? O bicho marcou de 130 A mil duzentos e trinta, né? Mas tá aí, companheiro Diego Ó Elite trazendo mais um high score pra galera E o poiquinho tá show de bola, galera Ó Vamos fazer aqui um retrato desse bicho Ah, essa foto não sei não Hum, essa outra, rapaz Esse cabo ali de mão na cintura, Ramon É moderno É numa pose moderna Mas aqui dá de nós valorizar o leitão Dá de mostrar o poiquinho Dá de mostrar o caboto Então acho que é isso aqui E aí, que que você achou aí, Diego Do leitãozinho? Nossa, um leitão em tech grande, né? Deu um bom score É... Tá fazendo nada Vamos derrubar E aí, que 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 você achou, Ramon? Era um desses que você aqui que tava procurando Ou era o maiorzinho? Era um desse, hein? Um beijatinho Agora vou atrás de um meio É... Agora vou atrás de um meio aqui Boa sorte E o companheiro Tonioli? Que 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 você disse, companheiro Tonioli? Um leitãozinho aí De mil e cento e quarenta e sete Pra essa galera aí, né? Mais um leitãozinho Top demais, companheiro Muito bom, muito bom Você tá bem Essa temporada vinte e quatro Tá começando uma promissora, hein? Tá fazendo nada Matar os bichos, né? Então é isso, galera Boa sorte nas suas caçadas, né? Elite aqui, pelo menos aqui O Ramon com quatro abates Elite com seis O companheiro Diego com cinco O Anandi com dois Ou seja Picabinho tem bicho, galera Vamos que vamos Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera! E nós derrubar, galera! E se mexer, a gente enxerga, né? Só não sei dizer se é um arroz ou um sambar Vamos resolver isso Porque se for um sambar Eu vou botar um bocadinho mais de fé É uma fêmea de sambar Nesse caso é altamente recomendado o uso do Ano 340 Não derrubar um bicho preto lá Rapaz, tem bicho pra cá, mano Tô vim atirando lá de baixo Esse dano tem, é grana? Eita! Tá, bichiga! Olha o tamanho do viado do Ramon, rapaz! Ô, viado não, boi! Desculpa aí, Ramon Sempre faço associação de boi e viado aí Tá vendo, rapaz? 164, esse caba tão bruto demais, galera! Deixa eu colocar aqui o meu bicho aqui, né? Não tá fazendo nada Passei fogo no pé da orelha do Rusa, ó Ah, Ramon, é aquele que eu tinha atirado no Sem Vergonha do outro lado, ó 229 metros Ele não quis cair, não, tá? 24 minutos depois, ó 107 metros na cabeça 185 bicho aí pra vocês Falei pra vocês que eu tinha atirado no Rusa Era esse aqui Então tá aí, galera Boa sorte pra vocês, a caçada tá show de bola, né? Se inscreva no nosso canal Vem caçar com a gente E vamos que vamos, beleza? Boa sorte pra vocês na caçada aí Parabéns, Ramon, pelo teu abate aí, cara Parabéns também, hein? Valeu! Fui!